Esse relacionarmos com Deus, essa elevação para a qual a gente foi chamado desde o início e que isso está inscrito no nosso coração, no nosso coração está inscrito a chamada para coisas muito grandes e é por isso que muitas coisas nos enchem nos olhos, porque a gente foi chamado a coisas grandes, quando a gente foi criado, a gente foi criado livre e a gente foi criado para que a gente pudesse usar a nossa liberdade para o nosso próprio bem para que a gente pudesse dar glória a Deus e se relacionar com o divino, então a gente é chamado a isso, a nos relacionarmos com o divino e esse comichão que a gente tem e que acontece e que está presente ao longo de toda a história e é por isso que existe a religiosidade, então o homem está sempre em busca de algo a mais, de algo que preencha o sentido da sua vida, que preencha o sentido da sua existência, que dê orientação a todas as coisas que ele faz, que dê orientação ao seu trabalho, que dê orientação à sua família, que dê orientação aos seus mais nobres desejos e é justamente isso que está presente em todo o homem, né? E quando o homem não tem isso, ele fala bem, falta alguma coisa, tem alguma coisa que me falta e eu não sei exatamente o que é e é isso que o homem procura o tempo inteiro e é justamente disso que se vale as tentações para que a gente possa cair nelas, porque isso está dentro de nós e a gente está à procura disso o tempo inteiro e a gente acaba procurando em coisas erradas, preencher esse vazio, preencher esse desejo que está no nosso coração, que é o desejo de fato no fim, a gente sabe que é o desejo de nos relacionarmos com o divino, né? Que a gente recebeu esse dom da graça sobrenatural já no início, então a gente no início estava totalmente preenchido com tudo isso, né? Não nos faltava nada, né? Então o que acontece, por isso que a gente diz nessa aula que a gente vai dar aula sobre a queda, porque a gente estava num estado sobrenatural, ou seja, além da nossa natureza e com a queda a gente perde o sobrenatural e a gente cai para a nossa natureza humana novamente, sem ter o sobrenatural. Então quando a gente não tem a graça de Deus, quando a gente não pode se relacionar com ele, a gente saiu da possibilidade do sobrenatural, a gente caiu de nível, a gente passou a ser, a ter somente a natureza humana e nos será devolvido esse sobrenatural quando a gente é batizado, quando a gente se confessa. Daí a gente vai conversar um pouco disso mais para frente, né? Então eu queria que ficasse muito claro que o fim do homem, desde o início da criação, o fim do homem, a finalidade do homem é Deus, a finalidade do homem é se relacionar com ele, né? E daí o que aconteceu foi que o homem se utilizou da sua liberdade, que nós fomos criados livres, porque a gente só é capaz de amar de verdade quando a gente ama livremente, né? Então a gente só é capaz de amar de todo o coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento se a gente faz isso de maneira livre. Quando a gente faz, a gente ama, se isso fosse possível, quando a gente é obrigado a fazer as coisas, a gente não faz isso de maneira plena, a gente faz isso de maneira obrigada, a gente faz isso de maneira diminuída, baixa, né? E por isso mesmo que é absurdo dizer que a igreja quer obrigar os seus fiéis a fazerem as coisas, né? E por isso mesmo que é triste ver um católico achar que estar na igreja e se relacionar com Deus é uma série de obrigações, é uma série de coisas que eu não posso fazer. E aí